Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, o filme é passar nessa cena da tarde é Shurek Para Sempre Esse filme é um filme de 2010 Ele é um filme de animação, comédia, aventura, fantasia, comédia romântica e comédia dramática Shurek Para Sempre Esse filme tem um orçamento de 165 milhões, com o recador de 552 milhões Tem vários filmes, tem Shurek, terceiro, tem o Gato de Botas de 2011 Tem vários filmes da franquia, Shurek, filme de Natal Outro nome que o filme tem é Shurek Para Sempre O capítulo final, outro nome do filme, Shurek Para Sempre teve uma crítica, 58% No site Hot Traumatóis, no site crítica, 58% do filme Shurek Para Sempre de TV O filme tem um sping off, o Gato de Botas É um filme de animação, de comédia, aventura, que foi lançado dia 28 de outubro de 2011 O Gato de Botas é um sping off de Shurek Para Sempre Shurek Para Sempre foi lançado em 9 de julho de 2010, no Brasil Se você gostou, se inscreva no canal e até a próxima Tem que ver com os filmes sérios? Shurek Para Sempre vai passar Nessa semana, tarde, uma franquia bem conhecida por vários filmes Shurek e tchau Irmão, começa o treinamento Tá pronto? Pode começar o treinamento Tá muito rápido Tem que ser esse mesmo, tem que ser rápido Mais um pouquinho Paparaço Para Não tá bom, vou parar então Oh, você quase me acertou Passou o pé Você é doido? Uma bazuca? Só para finalizar Uma bazuca Sam Com esse poder agora Que poder é esse? Não vai ter uma defesa sua Que vai poder defender Seja assim Vou mostrar o poder do Fulpe É isso, seno É isso, seno Foge O meu poder do Goku é muito forte E aí, seno E aí, seno Eu vou te derrotar agora Tudo Tudo Eu te derrotar O que você vai fazer? Irmão O Tudo apareceu Vou ter que usar minha barreira Vou ter que usar minha barreira Então usa sua barreira Meus poderes Estão acabando Irmão Vou ter que usar meu teletransporte Irmão Olha Foi uma bola Maravilhosa De poderes Topo demais Veja Nossa, que legal, hein Seu treinamento está funcionando, hein Seus poderes estão só evoluindo Ei, seno Eu vou te derrotar Eu sou o vilão dessa história Eu vou te derrotar Um poder novo Com esse poder Você não vai conseguir defender O que? Eu não vou conseguir defender Tudo Eu vou te derrotar Com um poder Um poder Um poder Irmão Derrotei o Tudor Que bom, irmão O Tudor Não vai incomodar nós Por um bom tempo Ele Não vai incomodar nós Por um bom tempo Irmão Irmão Uma nava da alienígena Que legal, né Olha lá Nossa Destruí ela sem querer No Poder de raio Esses raios Vai te derrotar Vai te derrotar Sendo O que? Raios? Tudor Seus raios Não me acertam Eu sou muito mais rápido Do agora Eu sou um velocista Muito rápido Vou te acertar Tudo Seu poder é muito fraco Meu depo É muito da hora Larga essa barreira Eu sou Pode ser fraco Sério Você continua Ainda muito fraco Para um super-herói Vou te acertar Tudo Você nunca vai me derrotar Irmão Tu tremei meus poderes Irmão Oscar Smith Oscar Smith Eu vou ser maior Vou ser mais forte Que você Tremei meus poderes Beijo Lesbos Vão ficar mais forte Que você Irmão Oscar Smith Eu sou um super-hé-ói Mais forte Tchau, tchau.